Nada se compara com Tua glória 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 Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro Se todos os Teus pedidos Forsem atendidos por Ti Uma coisa só peço E é por ela que eu vivo Nada se compara com Tua glória Senhor Nada se compara com Tua glória Agora, 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 agora Nada se compara com Tua glória Nada se compara com Tua glória Nada se compara com Tua glória Tudo o que eu quero é beber da Tua glória Tudo o que eu sei é comer em Tua mesa Tudo o que eu sei é estar em Tua mesa Como eu te amo Tudo o que eu quero é beber da Tua glória Tudo o que eu sei é comer da Tua presença Meu maior anseio é estar em Tua mesa Como eu te amo Tudo o que eu quero é beber da Tua glória Tudo o que eu sei é comer da Tua presença Meu maior anseio é estar em Tua mesa Como eu te amo Tudo o que eu quero é beber da Tua glória Tudo o que eu sei é comer da Tua presença Meu maior anseio é estar em tua mesa Como eu te amo Se me convidas, é lá que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Sim, esse é o meu lugar, sim, esse é o meu lugar É tudo que eu tenho Se me convidas, é lá que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Sim, esse é o meu lugar, sim, esse é o meu lugar É tudo que eu tenho All I wanna do is drink more of your glory All my desire to have more of your presence My greatest love to see that you take Oh, how I love you All I wanna do is drink more of your glory My desire to have more of your presence My greatest love to sit at your table Oh, how I love you All I wanna do is drink more of your glory All my desire to have more of your presence My greatest desire to sit at your table Oh, how I love you Tudo que eu quero é beber da tua glória Tudo que eu anseio é comer da tua presença Meu maior anseio é estar em tua mesa Como eu te amo Tudo que eu quero é beber da tua glória Tudo que eu anseio é comer da tua presença Meu maior anseio é estar em tua mesa Como eu te amo Sim, se me convidas é aqui que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Sim, esse é o meu lugar Sim, esse é o meu lugar É tudo que eu perco Se me convidas é aqui que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Sim, esse é o meu lugar Sim, esse é o meu lugar É tudo que eu tenho Tudo que eu quero é beber da tua glória Tudo que eu anseio é comer da tua presença Meu maior anseio é estar em tua mesa É tudo que eu tenho Tudo que eu quero é beber da tua glória Tudo que eu anseio é comer da tua presença Meu maior anseio é estar Como eu te amo, Senhor Como eu te amo Se tu me convidas, se me convidas, é aqui que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar É tudo que eu tenho Se me convidas, é aqui que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar É tudo que eu tenho Senhor, nada se compara a Tua glória 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 Uma vez que nós conhecemos a Tua glória Nada se compara a Tua glória Nós nunca mais somos os mesmos Nada se compara a Tua glória Nada se compara a Tua glória Nada se compara a Tua glória Para a Tua glória Nada separece Santa Santo 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 Oh, holy, holy Oh, holy, holy Santo, oh, santo Santo é santo, Senhor Santo, oh, santo 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 Santo, oh, santo 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 Oh, santo Oh, santo Oh, santo Nada se compara com tu agora Nothing can compare to your glory, Jesus Nada se compara com tu agora Nothing can compare to your glory Nada se compara com tu agora Pra ver quem tu és Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos Abra os nossos ouvidos, abra os nossos ouvidos Pra ver quem tu és, pra ouvir tua voz E conhecer tua glória E conhecer tua glória E conhecer tua glória Nada se compara com tu agora 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 Nada se compara com tu agora